Gente, vambora! Outlast Trials! Jogamos Early Access. Não é não? Eu entendo. Eu não vi o que era pra eu entender, infelizmente. E agora o jogo lançou oficialmente. Eu não vou reproduzir a introdução de novo, né? Vou? Eu acho que não, né? Acho que a gente não precisa. Ah, deixa eu ver se tá tudo no talo aqui. Limite de quadro. Eu quero um limite de quadro. Épico. 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 Aí. DLSS. Eu quero... Ray Tracing? Eu quero Ray Tracing. Hum, eu preciso reiniciar o jogo. Ah, yeah, fuck. Gente, eu vou ter que reiniciar o jogo pra ativar Ray Tracing, tá? Então me dê... 40 segundos. Vou reiniciar o jogo. Você tá revendo a introdução? Então, vale a pena? Você acha ou não? Não. Mano, depois você edita lá o vídeo lá, cara. Você coloca o videozinho antes, pô. Não, eu não sou tão youtuber assim. Eu sou uns 40%. Ah, tá. Vamos com calma, né? Tem mais opção de boneco? Tá querendo demais já de mim. Perdão. Quem que é Redhill 302? Meu primo, cara. É você, Malan? Malan? Tem nome de usuário... Malan. Pronto. Atenção. Nunca revele seu nome de usuário sem usados pessoais. Como seu nome de digação de tráfico, CPF... Ele chamou de Malan. Tá, então a gente não vai rever a introdução. Vai. Ah, se você quiser rever, rever, cara. Mas eu não vou rever, não. Eu vou rever. Eu não rever. Eu vou rever, chat. Eu vou rever. Porque pra gente entrar no clima, né? Eu vou rever. Eu vou rever. Os caras... Ah, eu lembro dessa introdução. Eles raptam os moradores aí, né? Ainda bem que eu lembrei do rato e virei a cara da hora. Eu não gosto de rato. Eu tenho fobia de rato. Caraca. Eu tinha visto fobia de rato. Ele está perdido, solitário, pobre. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. O que? Onde estou... Ei, por que eu senti lá fora? Onde? Onde? Eu não deveria estar aqui. Eu disse, pata-nos! Claro que você merece estar aqui. Você não faz o seu negócio. Isso! Eu não sei. Tá reagindo igual o youtuber já Nossa Nossa Meu Deus Meu Deus Nossa Meu Deus Ai Ai Nossa Nossa Parei, parei Nossa Eles vão cortar minha cabeça né Ai Que delícia Que delícia Que delícia Que delícia O fim da esta jornada, você será reconhecido a casa de novo, você. Nós vamos todos se tornar melhor. É tudo bem, senhor. Estas são todas as condições que se recuperam da sua pessoa. Esta é uma coleção de suas recordas públicas, junto com a informação investigadora sobre a sua vida privada. Você tem alguns segredos, não é? Caralho, mas eu nem concordei. O cara vai parafusar o bagulho na minha cara, mano. Esse daí é a nova versão do Oculus Vision Pro da Apple lá? Loucura, mano. Pô, muito foda, mano. Gente, terminei de ver o vídeo, tá? Vou acordar. Tá bom, acorda. Acorda. Ih, acho que eu fui para... Eu ia enfeitar a minha casa rapidinho. Ah, é? Eu tenho casa para enfeitar, né? Pera, está na minha casa. Calma aí, eu estou no tutorial, que eu não queria estar, porque eu já fiz o tutorial. Eu só queria ver o vídeo. Eu vou sair do tutorial. Nossa, está muito sensível o meu jogo. Calma. Calma, calma, calma. Volta tudo, volta tudo. Controle. Sensibilidade. Eu preciso de um 0.3 aqui, que é bacana, eu acho. 0.3 é legal. Gente, vale a pena eu fazer o tutoras de novo? Eu acho que não, né? Eu sou next stage, né? Eu não preciso fazer tutorial. Eu nasci jogando Outlast. É, eu não vou fazer o tutorial de novo, porque a gente já fez, né? Então, vamos sair do experimento aqui e vamos direto. É longo, né? Deve ser uma hora de tutorial. Não, não, não. A gente já fez o tutorial. Só queria ver a intro. Eu achei que a intro era outra coisa, na verdade. Ó, terminei o tutorial, estou entrando. Pode dar load, pode dar join em vocês aí? Cara, sumiu o meu vibrador, mano. Ué. Como é que é? Pode dar join aqui, meu querido. Como que dá join aí, querido? Eu ganho o ativamento. Como que dá join a Steam? Como que dá join a Steam? Dá shift e tab? Não, cara. Vocês me invitaram. Vocês estão juntos, vocês dois? Tamo. Claro que tamo. Shift e tab, qual que é teu nome? Galaxy? Galalol. Galalol. Tô em game. Tá direito. Pronto, Galalol. Entrei. Hum. Alô, entrou no grupo. Yes. Yes, baby. Yes, baby. Entrei. Parte de um grupo. Bate-papo de voz. É V. Tá. Tá de florir pra frente. Caralho, o meu quarto é muito bonito. Eu não lembrava dele. Olha, eu tenho uma placa do Galaxy, uma placa de... Não sei. Eu tenho um microfone que eu sou youtuber, né? Fala, galera. Eu tenho café, né? Porque eu gosto de tomar café. Ué. Eu tenho um espelho. Eu tenho um caderno pra anotar minhas ideias, né? Porque eu sou uma pessoa criativa. Eu tenho negócio pra malhar, porque eu voltei à academia. E eu tenho... Sem Deus. Fala aqui, Jão. Eu não entendi. Ô, para de bater a porta. Para de bater a porta aí, caralho. Hein, Jão? Para de fazer barulho aí, porra. Vou falar no jogo, então. Fala no jogo. Ô, cara, você vai deixar o... Vai deixar o cara bater na tua porta assim, mano? Cara, o que eu vou fazer, mano? Na moral. Não posso trancar. Oxi. Maluco chato do caralho, velho. Se toca, parça. Convidei pra minha casa, porra. Não feche a porta na minha cara, irmão. Tu tá louco, velho. Tu tá louco, velho. Se toca, parceiro. Se toca, parceiro. Sai daqui, Jão. É, é o quê? Hã? Sai na mão aí, trouxa. Bora lá embaixo que estão saindo na mão? Bora então, vem. Bora então, bora então. Bora então. Ué, calma. Esse quarto não é meu? Cadê meu quarto? Esse é o meu. Ah, esse é o meu. Cadê teu quarto, ó? Aqui o meu. O meu é lindo. Aqui, ó. Pra eu ver, apresenta o seu quarto pra mim. Ah, seja bem-vindo. Esse daqui é o meu quarto, né? A gente pode ver que o look do quarto a gente tentou puxar pra um tom mais arrocheado, né, mano? A gente pode ver que o piso é roxo. A gente tem rosas aqui, roxas também, pra combinar. E um azulzinho pra quebrar um pouco o roxo, né? Aqui você pode ver meu caderno de anotações, onde eu anoto todas as minhas ideias, inclusive a do quarto. Aqui você pode ver que eu já puxei também pra uma coberta um lençolzinho roxo, pra combinar com toda a estética aqui do quarto, né? Isso, monocromático com um azulzinho pra quebrar. Aqui você pode ver é meu tio de terceiro grau. Ele chama Cláudio, né? E eu tenho uma estátua dele. Isso, isso. Daí aqui é o meu amigo Galagou. Você tem uma foto dele também? Não, esse daqui é o meu mano Galagou. Ele joga a carta e faz mágica. Tá ligado? Muito bom. Aqui é meu microfone de youtuber. Fala, galera! Tudo bem? Né? Porque você grava seus vídeos pra suas lives. Isso, aqui que eu gravo meus vlogs. Aqui eu tenho um cafezinho, né, que ninguém é de ferro, pra ficar acordado, né, mano? Na mais uma sessão de gravação. Entendi. É. O que você acha aí? Que notícia daria aí pro quarto? Gostei. Cara, eu gostei. Essa aqui na TV aqui é... Sem preconceitos, viu? Porra, é verdade, hein? Gostei da mensagem. Gostou, gostou. Já deixou. Bacana, né? Bacana, né? Eu só não gostei do carpete mesmo, que suja muito, né? Sim, é. Eu até vim descalço aqui, que você pode ver que era pra não sujar. Não, bacana. Não, fico feliz. Fico feliz, irmão. Obrigado. Mas acho que não precisa, porque quando eu ando sai pó e tudo, então tá meio sujo aqui, mas de resto tá bacana, viu? É, bacana, bacana, é. Ah, você malha? Eu malho, irmão. Eu malho também, eu tô... Tô parado uns dias aí que eu tive uma... Uma luxação no ombro esquerdo, mas já tô pra voltar. Você leva quanto na rosca? Ah, quanto der, né? Entendi. Galagô, seu quarto aí. Pera aí, Galagô, seu quarto. Onde tá o seu quarto? Aqui, mostra aí. Esse aqui. Bom, como um bom brasileiro, não é mesmo? Eu coloquei aqui um pouco das cores da bandeira do Brasil, pra me lembrar a casa, né? Sim, lindo, lindo. Um pouco de planta pra me lembrar a Amazônia. Não sei quem é esse, mas eu ganhei de presente, achei legal. Ah, entendi. Ah, presente bacana. É uma das cabeças lá da Ilha de Páscoa, né não? É isso, eu ganhei, mano. Tava aí, entendeu? Minha caminha aqui é uma cama da... Prince Frongles. Tá. Muito bom o colchão. Você malha também? Eu malho, eu malho. Quanto que você leva na roupa? Você acha que eu mantenho esses braços aqui, mano? Cara, depende do dia, entendeu? Às vezes mais, às vezes menos. Ah, bacana. Entendi. E o Cap, cadê seu quarto? Tem aqui o meu radinho. Ah, o radinho bacana. O cara nem terminou de apresentar o dele ainda, velho. Desculpa, eu achei que tinha acabado, erro meu, erro meu. Acabou, acabou já, acabou. Eu gostei desse gramado sintético aqui, que já dá pra jogar bola aqui, né? Ah, sim. Cara, só comprar uma daquelas quadras, aqueles golzinhos pequenininhos de montar, botar um de cada lado, dá pra, né, tirar um gol a gol aqui. É isso aí, mano. É, e ele já tá de chuteira aqui já e tudo, mano. Gostei, viu? Pô. Eu gostei também, bacana. Só não gostei que você copiou meu papel de parede, mas tá bom. É, tá faltando ter atividade aqui, né? Cara, o que eu posso fazer, mano? A gente foi na mesma loja. É, é verdade, só tinha esse. Esse é o teu? Eu gostei que o Cap, ele incorporou, ele incorporou os dois. Um pouquinho do meu e um pouquinho do Galaxy, né? Ele deixou um roxinho ali pra... É, então, eu tenho essa quebra aqui, né? É, eu também patriota, como sempre, né? Uhum, uhum, uhum. Então, tenho aqui, né, a bandeira verde e amarela. Tá. Aqui a gente tem essa plantinha aqui, é, pra dar aquele aconchego no ambiente. Sim, sim. Aí, esse aqui é o meu negócio de coçar as costas, né? Que é bom. Tá, coça bem isso daí. Pra alcançar, assim. É que eu sou mais velho já. Alcança, alcança bem fundo. Tá. Quer dizer, bem, bem, é, bem fundo nas minhas costas mesmo. Tá bom, bacana, bacana. É. Aqui, é, essa aqui é a estátua da minha mãe. Ela era mais jovem. Mentira, eu menti. Essa aqui é uma estátua da Nilce. É a Nilce, você pode ver ali, ó. Ah, tá. Gosto muito do canal Cadê a Chave, eu amo a Nilce, daí eu resolvi comprar a estátua dela. Tá bom. Esse aqui é o Pato Donald, eu fui na Disney esses dias lá em Osasco. Eu trouxe esse Pato Donald aqui, de lá, de recordação. Bacana. Aqui, eu postei os meus filmes favoritos, né, Matrix e Harry Potter. Tá bom. Aqui, eu também trouxe esse cobertorzinho aqui. Não, eu gostei. Da Disney também, esse cobertor? Da Disney de Osasco, esse aqui também. Você gosta de ler jornal, acabei de perceber também, né? Não, não, é que eu adotei um cachorrinho esses dias, eu não sei onde é que ele foi parar, mas ele tava com o xixim no chão, aí eu resolvi botar jornal em tudo. Entendi, faz sentido. Não tem que limpar. Cara, eu achei bem, achei bem aesthetic. Eu gostei também, eu gostei. Eu gostei, eu acho que tudo ornou muito bem no geral, entendeu? Aqui, ó. Desculpa o chão, desculpa o chão. Tá escorrendo ali, tá? A pia. Tá vazando a pia. Ah, é, eu falei com o proprietário e ele ainda não mandou arrumar, cara. Pode crer. Bom, tchau. Alugado, né? Não, achei lindo, vambora. Mas imóvel alugado se reforma, cara. Não tem essa não, tá ligado? Pensei até em botar uma banheira ali no teto. É, eu acho que ia ser legal botar uma banheira, uma jacuzzi ali na sacada, não? É, é uma boa. Entendi. Acho que nada, você entrou no meu quarto, cara. Você perdeu aí? Como é que troca de skin, mano? É no espelho do seu quarto. Ah, eu vou trocar também de roupa. Tá bom, eu vou trocar. Vou botar roupa de trabalho. É, deixa eu botar a minha... Nossa, dá pra eu mudar... Ah, não, meu personagem já tá criado, né? Eu só preciso trocar meu... Meu traje... Nossa, tem que comprar com o dinheiro da vida real? Nossa, gente, eu não tenho nenhum traje, cara. O Galaxy é cacher. Que vergonha alheia que eu tenho desse cara. Hobby. O que é isso, gente? Eu não tenho nada. Uma berma branca eu compro, hein? Calma. Calma aí que meu gato... Pronto. Pô, o cara é mó cacher, chat. Eu vou de berma... Você tem seis mil... Então, eu tenho cinco mil oitocentos agora, né? Mas não dá pra eu comprar os de dez mil... Ó, esse aqui é da hora, mano. Vamos, Alan. Calma, cara. Eu tô arrumando minha roupa, meu príncipe. Vamos. Vamos, vamos, ei. Tô batendo aqui na porta, velho. Bora. Basta na porta aí, Galagô. Vamos, inferno. Vamos. Eu não tenho roupa cacher. Cacher, como é que vocês têm roupa cacher? Cara. Que otário. Para de rir, cara. Isso é zoado. Primeira vez que o Alan não tem cacher no jogo. Como se sente, hein? Eu vou comprar. Eu vou comprar, tá? Ah, me pôr, irmão. Nossa, cara. Não, sai na mão comigo aqui, então. Sai na mão comigo aqui, então, porra. Vem, João. Para de bater nessa porra e vem na mão. Vamos. Ih, o Galagô vai tomar. Vamos. Como é que joga? Como é que, como é que isso aí? Como é que, como é que joga? Como é que joga? Não, eu vou fazer aquela. Ih, Galagô. Solado, maluco. Cara, logou meu jogo. É, me poupa. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Vem, João. Vem. Pode vir. Ih, caralho. O João é pro player. Ih, caralho. Passa embaixo da mesa, Nilba. Não, vem comigo então, tiozão. Vem comigo então. Vem, vem, vem. Vem todo mundo aqui, mano. É a volta ao mundo. Calma aí que eu tenho que... Eu não sei como é que é, né? Eu não sei como é que é. É só clicar, parça. Vamos. Clica aí. Vamos ver se é pica. Tira. Vamos ver. Capi. Vai, Capi. Mostra o poder de florir pra Capi. Ih, acabou. Porra, vocês são muito fracos. Cara, o cara jogou três seguidas. Vocês são muito fracos, velho. Essa foi só teste, pô. Cara, é minha roupa. Minha roupa não deixa mexer muito braço. Ah, me poupe. Me poupe. Solei os três, mano. Ah, vocês lembram do jogo? Tem que comprar as coisas, não tem? Dá pra jogar só os três. Quer tomar um pau? Me chamam de Magnus Carlsen do Brasil, tá? Levanta aí, rapaziada. Dá lugar aí, pô. Dá lugar aí, ô. Obrigado, irmão. Obrigado. Tamo junto, viu? Ué. Valeu. Ué. Beleza. Calma aí, que eu vou dar um pau nesse cara aqui agora também. Vou dar um pau em mais um aqui, ó. Vocês querem ver? Vou dar pau em mais um aqui, ó. Se liga. Eu não quero ver. Errei, errei. Vai bater na mesa, cara. Vocês estão atrapalhando a pressão de next stage. Ih, caralho. Esqueça tudo. Vai, Galagô. Os caras são muito fracos, gente. Na moral, mano. Eu não consigo jogar. Eu dei um pau em todo mundo, mano. Nossa senhora. Eu não sabe jogar xadrez, né? Como é que bate na mesa dessa porra aqui? Também quero bater. Vai, porra! Vamos! Força! Força! Oh! Boa! Pô, no pior é que os caras estão tudo mutados. Ó, rainha no 4, cavalo no 12. Então, eu queria jogar o T-Leste, né? De preferência. Não, vamos. Não. Ah, ah. Pô, relaxa um pouco aí, que a gente está na pausa aqui do serviço. Tranquilo, tô tranquilo. Né? Não tenho pressa. Escondimento já pelos dois anos. Tranquilo, tô tranquilo. É canseiro. Não quero mais. Parabéns, você ganha. Valeu! Caralho, você caiu na abertura de ferro, mano. Eu não acredito. Essa abertura é a mais... Ah, como é que joga aqui, mano? Ah, só o líder pode... Eu não tenho nenhuma habilidade, não tenho remédio, não tenho ferramenta, não tenho nada. Acho que é você, Galax. Tá de nível terapia 10. Eu tô no 5. Porra! Ah, eu só... Cala, meu. Aperta a TAB, Anderson. Aperta a TAB. Aperta a TAB. Cala, go. É você, mano. Por que que tem o TAB, Prince? Pra que apertar a TAB? É, não entendi. O cara deslizando. Ah, e aí? Tô no TAB. E aí? Tô no TAB também. Não, é resetou nossas coisas? Acho que resetou, né? Não, tô nível 5, 7. Sei lá que nível que eu tô. Acho que não resetou, não. Meu Deus. Vamos lá. Vamos fazer a terapia principal, então? É, mete uma terapia aí, aí, pra gente ver. Faz muito tempo. A gente vai ter que fazer a primeira de todas. Vê se tem... Ah, é. Calma aí. Vê se tem skill pra comprar. É verdade, ó. Ali na médica. Aqui, ó. Especida esse detalhe. Receitas básicas aumentam a capacidade física e metais. Eu tenho deslizar... Eu tenho dois negócios. Não tenho. Pô, regeneração é bom, hein? E, claro, eu vou fazer a minha parte. Eu sou a nurse Barlow. Vou comprar a regeneração. Você pode... Não tem, cara. Eu tenho, cara. E tem o engenheiro aqui, ó. É, tem o cara também. Tem o mecânico aqui, ó. Ah, tem outro? Tem aqui, tem aqui. Vou pegar o uso instantâneo também. Ai, tem categoria... Ah, tá bloqueado ainda a categoria. Eu tô com cegueira. Eu sou o cara da cegueira. Cadê o cara? Aqui, aqui. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu vou matar o Jão. Eu vou matar o Jão. Que isso? Eu tô com atordoamento aqui. Como é que bicuda os caras? Não dá pra bicudar. Eu tô de cegueira. Cornelius, no. Atordoamento. Tô bloque... Ah, eu gastei todos meus bagulhos. É impressionante. Ah, mas eu tenho cura. Ah, eu tô com cura, tá? Eu tô com cura. Eu tô com cura. Tá, eu sou o da cegueira, então. Eu cego o bicho. Eu sou o da cura. Malancura. Vamos ver como é que cura. Acordar. Programa Gênese. Mate o informante. Pronto, voltamos. Alô, voltei! Tive um imprevisto aqui com a energia aqui da... As instalações. Vambora? Caramba, cara. Conseguiu o botão pra gravar ele. Ele percebeu que caiu. Já tá gravando, né, meu príncipe? Você perdeu o arquivo, não? Lógico que não, né, meu príncipe? Você acha que eu sou burro? Você grava em MKV, né? Caramba, o cara é inteligente aqui do meu lado, hein? Já botei a missão. Só entrar no negocinho. É só entrar? Então, vambora. E você não acredita que o João tá indo espalmando a porta? Ah, não, o João tá indo. Cara, não tá deixando entrar, não, tá? Tem certeza que é só entrar? Só um minuto que eu não sei como é que faz isso. O que aconteceu? Caiu a minha luz, piscou. O mais engraçado é o cara no chat. Ele percebeu que caiu. Agora é só entrar. Não, meu príncipe. Não percebi que caiu a luz aqui no caso, não. Tão preparando, tão preparando. Ô, Cap! Tá ruim de líder, hein, você, mano? Tá preparando, não é culpa minha. Aí, ó, 19 segundos. Vambora. Luz vermelha, entra, vai. Entrei, entrei, entrei. E nem tá chovendo pra cair a luz. Essa aqui é minha cadeira. Não, essa é minha cadeira. Cara, porque tudo tem que ser seu e, sabe... Porque eu sou possessivo, porque eu sou possessivo. Entendi. Dá licença que eu vou assistir aqui meu Apple Vision Pro aqui. Caramba. Terminador. Mate o informante. Ah, ele botou no meu... Lindo, tesão. Mano, ele tá apertando o saco pra mim, mano. Ai, gostoso! Uhul! Tô com medo! Tô com medo! Mano, mano, ele apertou o saco, velho. E ainda deu choque no saco dele. Doideira, né, mano? Pessoal meio esquisito. Loucura isso, mano. Mas eu não vou julgar, né, os prazeres alheio aí, né? Cada um, né? Cada um. Ah, eu já fui. Vou aumentar um pouquinho o volume da voz de vocês. Mate o inform... Ó, tem um cara que infiltra-se na delegacia. Como é que fala no microfone? Ah, porque é que você tava longe, daí... Você tá me ousando? Eu te ousindo. Estamos te ousando. Mãozão alto! Deu medo desse jogo. Cadê o Mount pra jogar esse jogo? Cara, eu souberto ter convidado ele, velho. Quebrei a porta mesmo, quero que se foda. Como é que é a Night V, gente? F de fodeu. Se bem que o Mount nisso aqui ia ser complicado, porque ele ia ficar paralisado. Mano, por favor. Ai, que porra é essa, velho? Vai, fala dele. F de... Tá, o R é nossa cura. R é nosso poder, tá ligado? Eu tô maconhado. Um é a gazua. Dois é... Eu não sei o que é isso. O que é isso? Ah, bateria grande, tá? Eu não tenho gazua. Agora eu tenho gazua. Uma garrafa. Tem lanterna? Ah, é a luzinha. Ah, é um boneco, mano. Eu achei que era um cara, velho. Ninguém aqui, mano. Tem um cara aqui, tem um cara aqui, ó. O meu FOV tá... Tem que jogar coisa nele? Eu não lembro. Não, esse cara aí... Não dá pra mudar o FOV desse jogo? Eu tô. Caiu, vai lá, caiu de novo. Vai lá, caiu de novo. Sério? Mano, deu piripaca do Chaves. Ah, só não caiu de novo. Calma, cara. Eu tô no menu do jogo, irmão. Tá em choque. Tem um cara ali. Aquele cara de verdade. Não, cara. Porque você deu uma garrafada nele. Parabéns, burro. Não, mas ele é de... Isso. Agora ele apertou o... Ah, capi. Você é burro. Ele chamou o pau zudo. Ai, caralho. Eu te salvo. Corre. Corre. Olha o tamanho do pau dele. Ai. Eu não lembrava dessa situação, mas foi ele. O Galaxy foi, capi. Você fodeu o Galaxy, mano. Mano, eu não lembrava disso, cara. Eu não lembrava disso, cara. Por que você deu uma garrafada no bicho, mano? Porque deu vontade. Deu vontade. O Galaxy tá com um de vidro. Não, cara. Você vai trazer... Galaxy! Pô, você fodeu. Você fodeu. Calma, calma. Tá atrás dele. Tá atrás dele. Bundinha bonita, hein? Obrigado. Ele ouve seu grito, tá? Ei, ei, aqui. Ei, ei. Não ouve, cara. Ele ouve se eu fazer isso, ó. Mano, o cara é muito youtuber. O cara é muito youtuber. O cara é muito youtuber. Youtuber é foda. Youtuber. Gente, vamos lá chegar na sala de segurança ou não? Vai ficar coisa do moço. Aquele tijão na cara dele. Vamos! Corre! Vamos! 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 Abre essa porra, pelo amor de Deus! Cara, eu vou na tua casa e quebrar tua plaquinha de vídeo, mano. Por que, cara? Caramba, você tá jogando contra nós? Não, mano. Eu tô jogando... Eu tô. Quem tem que morrer é vocês, não eu, né? Ué, não entendi. Tá tranquilo, passando do cara. Nossa, tinha um atalho aqui, mano. Eita, eita! Tem que chegar no... Vamos na moral, tranquilo, devagar. O que que você tomou aí, galerão? Que você deu um valor, seu fio de atalho, e... Ai, tira, 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 tira... Ó, tem remédio aqui, quem quiser. Não, mano. Eu vou lá no peito. Não sei se eu preciso, mas eu vou tomar. Não preciso. Ô, como é que eu guardo o item? Cara, não sei. Nem eu. Como é que eu marquei, que nem você marcou o chão? É o scroll do mouse. Ai, tem um cara aqui. Ah, eu lembro disso aqui. Eu tenho a garrafinha com o meu coisinho pra jogar na cabeça dele. Ele saiu, ele saiu. Esse lado, acho que ele tá vindo aqui. Que dia da puta. Ó, a bateria nesse jogo é... Juliano, vem a pro Z6, agora ele lê, lê, mano. É complicado. Para de ficar tirando e colocando óculos. Oxe, irmão, então paga minhas baterias aqui, minhas Duracell, mano. Ô, falaram que o Mount não aguentou assistir a live do Alan cinco minutos. Ué? O bicho tá cheirando alguma coisa aqui, tá? Cheirando o quê? Pra quem que vai ser o primeiro a sair do armário? Hum... Cara... Eu saio. Eu saio porque eu já tô acostumado com o jogo de terror. Dá licença. Eu saio porque eu não tenho medo de pixels na minha tela. Eu não tenho medo. Ah, depois que eu saio é fácil, né? Sair atrás, né? Eu tô meio drogado, parece. Eu não vou... Ai, ele tirou... Ai! Ui! Ah, mas você só, olha aqui. Você é muito medroso, cara. Pelo amor de Deus. Galax, você faz alguma coisa, mano. O jogo é assim. Não era você que era o madrugue de derrota. Carainha, não. Vamos com calma. Vamos subir aqui a porta. Vai, sobe aqui. Vai, dá a mãozinha. Vai. Obrigado. Ô, Galax, essa é a play, hein? Abre a porta pelo outro lado aí. Vou abrir, vou abrir. Calma, 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 calma. Ah, vai. Abrir, abrir. Pode entrar, pode entrar, pode entrar. Vai, eu fui. Eu fui. Cap, 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 cap. Vai, vai, cap. Vai. Vai. Ai. Eu juro ele, eu juro ele. Vai, vai. Passa pro outro lado. Vai, vai, vai. Sai. Toma aí. Pronto, pronto. Na moral, mano. Olha, toma. Eita. A luta do popó e do bambam foi assim, né? Passa o telefone. Ele é aquele... Atrás, abriu! Calma, calma, calma. Não, só pra dar uma emoção, não tinha nada. Calma, calmou, calmou. Eles trancaram a porta de novo, mano? Trancamos, né, cara? Ó, aqui precisa de alguma chave pra abrir. Ó, até aqui tem a seringa rara, hein? Vocês querem quebrar pra pegar? Eu não tenho slot. Eu tenho slot, eu tenho slot. Essa aqui cura tudo, né? Não sei, mano, não lembro. Pra reviver, pra reviver essa aqui. Tá legal. Ó, tá aqui, tá aqui o cara. Achei aqui o... O informante. Tem que girar a alavanca pra... Pra empurrar. Calma, eu tenho que empurrar? Eu... Vamos, informante. Acabou a luz, acabou a luz. Oi. Ai. Que, cara? Estamos aqui em algum lugar. Não, mas eu não sei o que tem que fazer. Tem uma seringa aqui, mano. Eu vou abrir a porta. Esse cara não vem? Não, né, Galax? Tem uma caveira nele. Ó, eu vou arrombar isso daqui. Calma aí. Arromba, 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 arromba. Ó, tem bateria aqui, tá? Quem quiser. Cap, a gente tá descendo no... No underground aqui pra... Pra ligar o... Pra ligar o... 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 Isso. Passa, passa. Você se machucou aí? Não, tô bem, tô bem. Como é que abre essa porta aí, mano? Ah, tem que levantar, tem que levantar. Vamos, 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 vamos. Força, Galax. Força. Ai. 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 Segura que eu passo, segura que eu passo. Ai. Vai, vai. Que eu seguro. Pô, nem precisava segurar, mano. Tá, lá na frente. Tá, lá na frente tem bicho, hein. E o Cap, mano? O Cap tá jogando o LOL lá, mano. Por que que você tá jogando o LOL, Cap? Ó, achei gasolina. Peguei gasolina aqui, peguei gasolina. Ô, meu Deus. Eu tô com gasolina na mão. Não dá, meu príncipe. Você não aguenta levantar ela sozinha? Aí, ó. Você é forte, irmão. Vai. Vai, pode passar. Aí, ó. Ó. Nossa, cara. Ó, eu tô com a gasolina pra botar no gerador. Só falta achar o gerador. Eu achei. São dois geradores. Vai precisar de mais uma gasolina, hein, mano. Achei, 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 achei. Bora achar o gerador, então. E o gerador? Vai entrar nessa porta aqui? Ah, tem que quebrar isso daqui, se quiser. Vale a pena. Eu foda. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Ó, tem um lugar trancado aqui, quem quiser. Como é que... Ah, se você segura o botão... Ai, volta, volta, volta! Como é que larga? Como é que larga? Tá tudo bem, pessoal? Vem alguém bater a porta comigo aqui. Nada a ver? Ai, o gerador tá aqui. Calma, eu vou pegar. Calma aí, eu vou botar a gasolina no gerador. Calma, 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 calma. Meu Deus. O outro me viu. Não, não, acabou a gasolina. Já botei, botei no primeiro, liguei o primeiro. Tá aqui no segundo, tá aqui no segundo. Como é que liga ele? Tá. Um lado. Aqui do lado, olha. Do lado dele, da lado dele. Já arrumei, já arrumei, já arrumei, já arrumei. Arrumei aqui o meu também. Errei. Aqui foi, aqui foi. O nosso tá indo aí, o nosso tá indo aí. Ele me viu. Ele me viu. Foi, rapadrado, foi. Temos que retornar lá. Sai! Socorro! Por que você fez isso? Eu tomei, eu tomei. Volta, abre a porta! Abre a porta! Vai, Cap! Vai! Vai! Segura! Vai, 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 vai! Nossa, acabou minha estamina, mano. Acabou minha energia elétrica. O que você fez, Galax? Você assustou comigo, velho. O que você assustou comigo? Mano, que réu. Eu me assustei tanto. Eu me assustei tanto. Calma, cara. Eu sabia! Eu te ouvi! Isso me ajuda! Sai! Ai, eu tô ferido. Tá louco? Tá louco? Ixi, agora sai de onde, né? Oxi. Nossa, eu vou te pegar. Eu ouvi ela gemendo ainda. Volta daqui! Cap! Volta! Bom mesmo! Ainda pode fazer isso com meus amigos! Ai, que porra! Volta, gente! Mano, eu tô empurrando o informante. Caralho, olha o poder da amizade. Calma, eu abriu para os 18, mano. Olha o cara, velho, no passeio do Michael. Encontre a chave. A gente precisa da chave. Chave de copas. Chave de copas. Abriu aqui, ó. Abriu aqui, abriu aqui. Ah, é? Chave de copas. Pega aí. Ué, como é que pega? Ai, Galaxy. Ai! Ô! Ai! Nossa! Bem na barriguinha tava, mano. Delícia. Empurra o cara aí, mano. Cansei. Valeu o trabalho nesse jogo. Vamos dar uma voltinha pra ele. O que tem dentro? O gasul? Não. Não, era a bateria. Gente, o Big Big. O Big Big não, cara. É que a gente morreu aqui, né? Precisa achar a dica da chave. O Big Big é diferente do outro. Are you... Are you following the TV screens? Eu achei uma, achei uma. Calma aí. Eu tô empurrando ele, eu tô empurrando ele. Isso é um f***ing nightmare. É um f***ing nightmare. Nossa, ninguém é um homem. Ai, ai, ai. Eu nunca esperava por isso. Ele só quer a lua da lua. É a chave da coroa que precisa. A chave da coroa. É a chave da coroa. Achei, achei a chave da coroa. Vou pegar, vou pegar. Não sei como. Ai, meu Deus. É bem no pescoço. Tô botando a chave. Abri, abri, abri. Tô empurrando. É semente, cara. Caralho, Galaxy. E olha pra trás. E olha pra trás. Chave do olho. Chave do olho. Chave do olho. Mano, ele tá aqui. Não dá. Eu tô louco. Por que que ele tá atrás de mim? Ah! Porra. Porra. Porra, velho. Nossa. Caralho, eu me tranquei sem querer. Caralho, irmão. Vem cá, vem. Qual que é a última chave? Descobre aí. Vê se... Ah, olho. Achei a chave. Achei a chave do olho. Calma, tô indo. Tô. Ai, eu tô louco da cabaça. Eu preciso baforar, né? Passou o olho. Passou lá pro Galagô. Passou lá pro Galagô. Cadê a chave do olho? Onde é que bota o olho? Ah, tem outro aqui. Tem outro aqui. Fala que não me viu. Me viu! Me viu, me ajuda! Eu necessito... Ai, furou minha barriga! Ai, ela tá me furando! Me ajuda! Ai! Sai daqui! Corre! Ai! Corre, corre! Corre! Não sou eu! Mano, eu perdi onde é que... Cap! 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 Calma! Não dá, não dá! Vai fora, vai fora. Ela nunca vai me ver aqui. Ela me viu! Correu! Socorro! Abri! Eu abri! Caralho, mano. Que aflição da porra, velho. Olha no monitor pra ver a dica, mano. Pra ficar mais fácil. Ai... Eu curo, eu curo, eu curo. Eu tenho cura. É estrela, Galaxy? É estrela? É estrela? Eu acho que eu fiz barulho. É estrela, velho. Vamos, vamos, vamos. Salve! Socorro, socorro. Socorro. Vai. Cala, vai. Run, run, run. Acredito, vai embora. Ah! Não. Caralho velho, porra, ai, canalha, ah mano, eu tranco todo mundo, eu quero que se exploda. Sai, 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 socorro, ai, me saqueou. Tem um cara ai, melhor sendo ir pra lá. Mano, se ninguém olhar a dica, a gente nunca vai saber qual chave a gente precisa pegar, gente, alguém olha a dica. Calma, é outro, é outro, o cap acabou, calma, é outro. Ai, eu caí na armadilha, ai, ai, furou, furou no peito. Ninguém, mano, a gente não sabe a dica, como é que a gente vai saber qual que é a chave, mano? Alguém pegar azul aqui? Eu tenho. Tem um negócio de vida aqui, se quiser abrir. Ô Galax, vem aqui, cu de apito. Não dá pra eu te curar? Olha, eu tô fazendo aqui o minigame. Pega ai, pega ai, pega ai seu cu de burro. Pega aqui ó. Pega aqui ó. Pega aqui ó, eu achei na porta aberta né? Mano, mano, dá licença. Pega aqui ó, pra me defender, pegaram. A gente tem que saber qual que é a pista, mano, ninguém olhou no monitor lá velho. Tem que olhar pra TV, tem que olhar pra TV. Não, mas eu peguei tudo. Tem 300 bichos atrás de nós. Há algo. Ah, eu caí na arma, foda-se. Nossa, eu tô com a cabeça zoada, eu tô com a cabeça zoada. Sai da frente! Mano, eu tenho essa mania de fechar a bota, cara. Não crie. Alguém quer isso? Vai cá, peraí, peraí. E aí, qual que é a pista? O Alan é falso! O Alan não sou eu! É o ALN. Eu não gosto do ALN. Vou meter a mão no corpo aqui, foda-se. Mano, dá licença aqui. Eu que vou ter que fazer isso sozinho, mano. É, é o fogo! É o fogo! É o fogo! Porra! A chave do fogo, porra! Achei! Achei! Eu peguei todas as chaves, mano. Caralho, velho. Ô... Eu solei. Meu Deus, tão louco aqui. Meu Deus, tão louco! Meu Deus, tão louco! Meu Deus, tão louco! Next stage, bebê. Vou empurrar o menino. Vai ser um cap de verdade. Vai que eu to abrindo a porta! To abrindo a porta! To abrindo a porta! Tem um carro que ele é todo aqui para a direita, Gabby. Tem um cacete na de corvoz. Baforando! Eu to baforando! Galaxi! Não to vendo, não to vendo nada! Atrás! Behind you! Corre, Gabby! Acabou no fake! Corre! Hã? Corre! Galaxi, eu vou na tua casa, velho. Eu vou pegar a areia da praia de Floripa e tacar no teu PC, velho. Só pra tu ver como é que é. Corre! Ele tá cego! Aie! 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 Tô porra! Mano, não. O que foi, cara? Eu não fiz. Oh, não disse que... Os caras botaram um manequim com o cu pra mim, mano. Ele tá comigo, ele tá comigo. Ele fez de novo. É, reprise, é reprise. Mas tem um outro aqui. Cara, não é possível que eu vou ter que fazer tudo. Eu empurrei o informante todo o trajeto, eu abri as três portas e meus amigos não fazem nada, cara. Eu vou dormir. Vem aqui, Galas, eu te curo. Para de fazer barulho, velho. Mano, aperta que eu, Cap? Pra que? Pra olhar pra trás, cara. Pelo amor de Deus. Caralho, eu fico muito louco, hein. Eu tô nervido aqui, né? Botei o cara aqui, botei aqui. Vambora, agora tem que ativar. Ele trocuta ele, vai! Ai! Ah! Eu tô, eu tô, eu tô. Vai, vai, vai. 7%! Tá vindo! Tá vindo! Tá vindo! Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui! Segura! Segura! Ele tá comigo! Segura! Alan, ele tá em nós, ele tá em nós. Segura, Cap! Ele tá indo, ele tá indo aí! Eu tô segurando, tô segurando! Tô segurando! 80, 90, vamos! Vamos! Acabou! Acabou! Tem o Fulan, o Fulan, o Fulan, o Fulan tá aqui! Como que vai embora? Galaxy! A gente tá preso! Aqui embaixo! Aqui embaixo! Não é aí! Não é aí, burro! Vai! Vai! É aqui, Galaxy, a saída aqui, ó! Abre a porta, Cap! Abre a porta! Galaxy! Abre a porta! Abre a porta! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda! Vai, porra! Vai, vamos! Abre, vamos! Vai, 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 vai! Porra! Vai, vai, vai! Caralho! Ai, ai! Ai, mano! Ih, a live caiu! Oi, o Suri, tô só com vocês agora pra live caiu! C mais? C mais pra mim! Melhori a branda! Não, pra mim foi C mais também! Ah, não! Pra eu foi B menos! Eu tô B menos! Eu tô B menos! O cara é qualidade, né, irmão? Na moral! Respeita, Next Stage, né? Eu fui pego por armadilha e tomei muito dano, por isso que... Eu fiz todos os objetivos, né? Eu acionei... Eu acionei 31 armadilhas sonoras. Eu com 29! Caralho! Aonde você viu isso? Vai em nota ali no lado de resumo. Ah, já vi, já vi, já vi, já vi. Caiu a live de vocês? Não, foi só a tua. Oxi, mano, na moral... Olha, eu vou passar outro ad. Mentira, boa ideia. Cara, a minha caiu, mano. Voltou. Pera. Pou! Era pra entrar aqui? Acho que era pra voltar. Bota algum novo. Tem mapa novo, com certeza. Daí a gente já tinha jogado. Bota um novo aí. B menos! Vem com o pai. Pô, é? Ah. Pô. Pô, sou competente? Gente, tinha caído a live. Fale com o engenheiro. Cadê o engenheiro? Tá ali. Fala com o meu mano engenheiro. Justo no clímax o bagulho cai. É porque é conteúdo exclusivo pro YouTube, né? Falta um recurso? O que que é falta de recurso? Eu não tenho um negocinho verde. Preciso de três pra melhorar. Fale com a farmacêutica. Vamos ver o que que dá pra melhorar na farmacêutica. Alô! 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 Ah, não tenho também o verdinho. Como é que pega o verdinho? Verdinho tá vendo. É, bota aí um programa novo, mano. Se der, a gente já tinha ido. Como é que escolhe? Tudo tem que fazer de novo. Tem que fazer tudo de novo. É que não tá liberado, cara. Ah, é. Não tá liberado mesmo. É verdade. Resetou tudo, então. Vou só pegar uma bolachinha e encher minha água rapidinho. Tá. Eu também vou no banheiro e tal. Estou fazendo os negócios. Tá. Resetou tudo, então, gente. Nossa, vai ter que fazer tudo de novo. Carambolas! E o que que precisa pra liberar? Precisa fazer todos pra liberar? Boa, Alan. No break resolvia. Nem caiu a luz, cara. Caiu só a live. Ó. Tem até como jogar xadrez, mano. Então, deu pra terminar a run? Sim, eu terminei. É que virou conteúdo do YouTube exclusivo, né? Virou conteúdo exclusivo do YouTube, né? Gal está decepcionado com você. Por quê? Só porque eu não tenho um gerador igual o Gal tem quatro? Ah, mano. Eu não tenho... Sai daqui, xerife! Quer tomar um pau no quebra de braço? Que eu já ganhei de todo mundo. Vem aqui. Alan, fala como entra na sua casa os lugares de itens de valor e horário que você... Cara, eu sou muito bom nesse jogo. Os caras são muito ruins, né, velho? Porra, nossa. É, não dá. Eu não perdi uma na queda de braço até agora. Os caras são muito fracos, mano, pra Next Stage. Nossa. Famoso 144 Hz, 240, irmão. 240 dá mais skill, né? Poxa, o que dá pra fazer aqui? Protocolo de liberação. Ah, isso aqui é pra gente sair, né, dos experimentos, né? Pagou a internet, não? Paguei hoje, mano. Pagou a internet, não paguei hoje, mano. Paguei hoje, mano. Quer tomar um pau, Johnny? Quer tomar um pau? Vem, vem tomar um pau aqui também. Vem. Vem. Nossa, esse cara é bom. Ah, vem o próximo, vem o próximo. Vai, mano. Pode tentar, quem quiser tentar, mano. Ninguém... Pô, já ganhei de todo mundo aqui, Galaxy. Ninguém tanca, não. Hum, esse pegou. Caralho. Caralho. É, Galaxy. Tentou, né, mano? Isso é o que importa. Next stage, bebê. Não dá, gente. Não dá. Eu sou muito bom, mano. Eu não quero a de braço. Cara, ganhei de todo mundo, mano. Alô, por que ninguém tá falando no microfone? Alô? Pô, cês tão falando no jogo? Tamo. Ué, não tô ouvindo. Cês tão me ouvindo? Não. Não. Ué, mas do nada parou? Alô, tão me ouvindo agora? Tô te ouçando. Ah, agora foi, agora foi, agora foi. Tinha bugado. O que que houve? Parou de funcionar o VoIP só. Escolhi outra missão aqui, então. É, é. Mano, por que que cê tá com roupa cacher de astronauta? Como é que compra roupa com dinheiro da vida real? Se você descobesse. Cara, porque eu trabalho, tá ligado? E eu comprei esse dinheiro. Quer dizer, comprei essa roupa. Por que cê tá falando desse pra mim, mano? Fala pra ele ali, ó. Ah, é verdade, foi mal. É, eu trabalho. Cara. Eu também quero uma roupinha dessa, mano. E aí, vamos? Nossa, cara, minha roupa é a mais feia. Gente, dá pra comprar skin com dinheiro da vida real? Vai lá no quarto trocar de roupa, vai. Não tenho, eu não tenho dinheiro. A roupa é horrorosa. Você é horrorosa. Você devia ter vergonha de sair vestido assim. Eu perdi meu quarto, eu vou no quarto de outra pessoa aqui. Pra quê? Cara. Você viu que ficou bavo, né? Ih, cara, não dá... Eu perdi o busão, rapaziada. Ah, mano, eu vou perder o ônibus, velho. Vamos, cara. Essa blusa aí, eu já ia dar prada? Tem que entrar no transado. Translado, quer dizer. Ah. Transado? Ah, sniper replicado sem vídeos. Zica só passará quando o vídeo for postado. Ah, tá. Então vai ficar pra sempre assim. Foi corredor, rapaziada. Foi o corredor? Foi o corredor. Teu corredor de imóveis? Você sentou no meu colo? Cara, eu sempre sento na minha cadeira. Você viu? O cara falou de mim e da cadeira, né? Fica quieto, vou ver filme. Fica quieto. 1 na 3. Corpus delicti. Corpus delicti. O que que é tamanho da ti? Cara, esses barulhos aí me lembram do Alien Isolation, mano. Cacido. De novo, gostosão. É ele, é ele. Ai, que gostoso. Isso, vai, me machuca. Mano, o capta. Ai, que pausudo, olha. Nossa, gente, essas drogas que eles vão pra gente, mexem comigo. O cara, velho. Ela mexe comigo. Caramba, que afinado. Gostou? É. Cancele autópsia. Vou abrir a thread aqui já, tá? Mano, tem uma mina peidando pelo cu. Caralho, é assim que fuma hoje em dia? Esse é o que os jovens chamam de vape. Ah, tá. É o S... Tem aqueles... Pay pass. Essas pessoas é a que tem cookie, hein? Entendi. Cookie, cookie. Toma. Ó, quem quiser um remédio aí, ó. Obrigado, viu? Tem que triturar o corpo, hein? Lindo mesmo. Gostei aqui da decoração. Lindo essa área. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão, mano. O que que isso fez, eu não sei. Encontre a chave. Ah, ó. Ouros. Coração. Ouros, coroa. Coroa. Boa, boa. Vamos embora, vamos embora, tropa. Vamos nos dividir, que divididos é venceremos. Eu tô indo pro setor B de bom Alan. Peguei mais um pôster aqui, família. Restaura a recarga do rig. O que é o rig? O rig é minha roupa, né? Mas... Mas o que que é a recarga do rig? Do rig. Tá bem, irmão? Você tá bem, parça? Como é que é? Não, não, eu não tô bem. Eu não tô bem. Caralho. A gente precisa de paus? Caralho, mas que não sou o tempo. Next stop. Meu Deus, mano. E aí? E aí? Ai, doeu muito. Porque eu vi que tinha o bagulho ali, mas sabe o que aconteceu? Burrice crônica e aconteceu. Preciso de ajuda pra quebrar aqui. Mano, eu não tô achando o corpo, tá, mano? Gente! Moral. Ah, mano, essa porra fechada, como é que eu abro? Acho que aqui é coisa de eu meter o ruxas, hein? Eu achei o ouros, eu achei o ouros, eu achei o ouros. Falta só a coroa do Galaxy, tá faltando. Achei, achei a coroa, achei a coroa. Então é só voltar lá pra frente e... Eu tô psicótico. Eu tô psicótico. Meu Deus. Voltei o corredor, tô colocando a chave. Eu preciso, eu preciso. Eu tô, eu tô, eu tô, aqui já. Voltei a minha chave. Vai, rapaz, vai fazer ataque. Qual que... Cortou o pezinho dele. Cadê a minha chave? Ele é seco, ele é seco, ele é seco. Aí. Ih, esse não é seco não. Esse não é seco não. Entrou, entrou! Ah, ele me furou! Evacui, é só sair. É só sair. Vai, 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 vai. Vamos, vamos. Ah, aperta o botão, fudeu. Vai, pudeu, vai ter que esperar o transado ainda. Motherfucker, motherfucker, fuck you, motherfucker. Ele entra nesse buraquinho! Chegou, chegou! Chegou, chegou! Ai, ele chegou também! Tomei no cu! Não! Você entrou no meu buraco! Sai! Sai, Kelsey! Sai, Cap! Sai, Cap! Sai! Sai! Não, você tá maluco, velho. Mano, por que você entrou no meu buraco, mano? Cara, eu fui no que tinha! Primeiro buraco que eu vi, eu entrei. Ah... Caralho. Não faz isso, irmão. Ah, agora sim eu ganhei dois verdinho. Coisa boa agora. Agora sim. Porra, mano! Eu gosto de tomar de A plus 46, T, B, A plus 49, DJ, Robson, cacetano! B, A plus 26 também. Alô? Alá? Troca essa skin. Gente, existe uma forma de eu comprar uma skin com dinheiro da vida real? Sim ou não, a resposta. Porque eu vou comprar agora, então. B mais! B mais é coisa boa! Impressionado, irmão? O Next Stage? Não. Tem DLC de roupa?